Relacionamentos polimórficos, é exatamente isso que eu vou mostrar a partir de agora. A gente hoje basicamente entendeu que, para você relacionar um banco de dados, basicamente você tem um FK que fica na tabela mais fraca, e com isso você então consegue relacionar a primary key da tabela com a FK de outra. Ou seja, você armazena a primary key em outra tabela, e ela então se torna a chave estrangeira, que é a FK, que está ligada com a primary key de outra tabela. Beleza, a gente viu esse tipo de relacionamento padrão, é o comum, e é assim que você trabalha. Porém, existem outras maneiras. Por exemplo, você tem uma tabela como, por exemplo, para armazenar imagens. Talvez ali, por exemplo, você tem um sistema tipo iFood, depois de um sistema de ir analisar depois alguns padrões, então por isso você precisa ter essa tabela, por exemplo, trazendo esse cenário aqui, isolada. Então, para você ter essa tabela isolada, uma das formas para você não ter que criar várias tabelas, por exemplo, uma tabela para relacionar com o produto, outra para relacionar com usuários, outra tabela para relacionar com categorias, enfim, o que você pode fazer? Utilizando aqui relacionamentos polimórficos do larva. Você pode, por exemplo, não tão eficaz nessa tabela e definir esse valor de forma dinâmica. Ou seja, a gente tem uma única tabela, e essa tabela pode relacionar com qualquer outra, e a gente trabalha dessa forma aqui, no larva, utilizando relacionamentos polimórficos. E mais ou menos como ele funciona? Ele basicamente tem duas colunas a mais nessa tabela, e nessas colunas você tem um ali, para adicionar o path, qual model está relacionado, e qual que é o ID, ou seja, qual que é a primary key, daquele modo, daquele registro que foi relacionado. Eu vou mostrar na prática. Nesse exemplo aqui, eu vou pegar o nosso usuário, e eu vou pegar também o nosso curso. Então, basicamente, um usuário tem, por exemplo, uma foto de perfil, eu poderia ter na própria tabela de uso, não tem problema algum, mas para o nosso exemplo aqui, eu vou ter uma tabela separada, para mostrar esse exemplo aqui, um exemplo real, algo que você pode fazer. E novamente, entre aquele exemplo que eu dei, que você tem, por exemplo, o iFold, você depois pode aplicar um conceito de inteligência artificial ali, para analisar padrões de fotos e tudo mais. Então, essa tabela que a gente vai criar aqui agora, ela vai armazenar tanto a foto do perfil do usuário, quanto, por exemplo, a foto do curso. Então, basicamente, é isso. Então, o primeiro que a gente vai fazer aqui, é criar o nosso model e o arquivo de migration, para fazer o relacionamento polimórfico. E a gente vai começar com o relacionamento polimórfico one to one, ou seja, de um para um, onde o usuário tem uma foto, e o curso também tem uma foto. Lembrando que a gente pode relacionar esse nosso registro de cursos, ou seja, a tabela de imagens, com qualquer outro registro, ou seja, com qualquer outra tabela. Seja de usuário, seja de curso, seja de módulos, enfim, o que você quiser relacionar com essa tabela, você pode. Então, tem essa dinâmica a partir de um relacionamento polimórfico. Então, como que faz? Primeira coisa, a gente vai vir aqui criar o nosso arquivo de migration, e também o nosso model. Aliás, o contrário. E vamos trabalhar aqui a nossa tabela de images, nossa arquivo de migration, create images. Eu posso deixar aqui o timestamp, só id default, não tem problema algum, mas o que vai mudar aqui? Nessa tabela, eu vou colocar as coisas que precisa ter nessa tabela, ou seja, quais colunas precisa ter nela. No meu caso aqui, eu vou armazenar a URL da foto, que vai ser o path da foto, da imagem. E o que mais que eu vou ter aqui nessa tabela? Eu vou ter agora as duas colunas que eu falei, que é justamente aquela que vai armazenar o path do model, qual vai relacionar esse registro aqui, e também qual é o ID do model. Então, para isso, a gente crie aqui um morph. E aqui eu passo o nome. O nome, normalmente, você tem que seguir uma nomenclatura de nome. Como a gente vai relacionar aqui com uma tabela chamada image, ou seja, images. Então, eu pego o image. Poderia até ser outro nome, mas aqui é uma convenção, embora seja um nome que não existe, veja como a VS Code indica aqui, que se essa palavra não é conhecida, não tem problema algum. E, basicamente, a estrutura da tabela é esse. Então, aqui, ele vai criar duas colunas, justamente para armazenar os valores que eu falei, que é o path do model e o ID. Então, vamos continuar aqui. Aqui no nosso model, tem que criar aqui o nosso fillable. Qual é o que eu coloquei aqui? Name, eu vou colocar aqui. Podia ser só o URL. A gente poderia armazenar simplesmente o URL. Talvez, quando você faz, por exemplo, upload de imagem, você faz com o S3 da Amazon, ou qualquer outro serviço de S3, e simplesmente pega o path, ou seja, o URL que ela te retorna ali, e armazena aqui. Ou pega, simplesmente, se você faz um... upload para a storage mesmo do Laravel, você pode simplesmente pegar o path também. Então, por isso, eu vou chamar de path. Então, o nome está bem coerente. Aqui está ok. E agora, então, vamos selecionar. Vou começar aqui, primeiramente, no nosso model user. Mas, antes disso, eu vou definir que esse cara aqui, ele trabalha com lançamento polimórfico. Para isso, então, eu venho aqui, e aqui no nosso método, chamado imajible. E aqui, a gente define que vai ser o funcionamento polimórfico. Então, eu faço simplesmente, faço o return de... Morph. Show. Só isso, nada mais. Aqui ficou errado. Imajible. Tem que ser o mesmo nome que eu coloquei lá, simplesmente para seguir um padrão. Beleza? Então, aqui a gente definiu o nosso relacionamento imajible, que vai fazer, ou seja, vai ligar justamente com aquelas duas colunas que vai criar aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu venho no nosso model user, e vou fazer o relacionamento de one-to-one para essa nossa imagem. Só que, utilizando, novamente, o relacionamento polimórfico one-to-one. Polimórfico. Lembra, como é o relacionamento de one-to-one, de um para um, então, aqui a gente coloca com o nome de image, no singular. Agora, dessa vez, ao invés de fazer um hash on, como a gente já fez, agora eu faço simplesmente morph one. Veja que o VSCOD me ajuda a completar aqui. Morph one. E aqui eu passo o nome do relacionamento, ou seja, o model relacionamento, justamente no nosso image. E como segundo parâmetro aqui, a gente passa, veja que eu te mostro as opções aqui, eu vou dar um control, eu te mostro as opções. No caso, a gente passa o relacionamento, que é o model, posso passar o string ou o próprio model que a gente está passando aqui, que é a class, e aqui o nome do relacionamento. Lá no nosso modo image, a gente define um nome com image. Então, copia esse nome aqui, e o segundo parâmetro é justamente o nome do relacionamento, image. Perfeito. Agora, todos os models que eu quiser trabalhar com relacionamento de um para um, utilizando a nossa tabela genérica, que é a nossa tabela de imagem, basta simplesmente vir aqui e fazer exatamente isso. Então, simplesmente copia isso daqui, ou assim que, por exemplo, o nosso curso, e aplica aqui. Legal agora que, por exemplo, a gente não precisa alterar a estrutura da tabela de curso, não precisa alterar a estrutura da tabela de usuário. Eu simplesmente tenho uma tabela adicional para armazenar o relacionamento de um para um com qualquer outra tabela. Então, vê se eu quiser aplicar aqui uma imagem na lição, uma imagem no módulo, enfim, no que eu quiser. Então, pego a PRDSA-Migrate. Criou com sucesso, não tem nenhum erro. Eu vou abrir esse cara aqui dessa vez, lá no... Embora no curso de Laravel Eloquente, como pré-requisito desse daqui, eu mostrei como a gente abre esse cara aqui, ou seja, esse projeto no... uma SQLORCBENF, eu vou abrir agora uma SQLORCBENF e mostro como a gente faz isso. Então, aqui com uma SQLORCBENF aberta, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova conexão, new connection, vou dar um nome aqui, por exemplo, o celular relacionamento, o hostname, no caso aqui, eu deixo simplesmente o IP da minha máquina, que é esse mesmo, e qual porta que eu estou expondo? Se eu olhar lá no nosso setup, então, se eu olhar aqui no nosso setup, no nosso Docker Compose, aqui no MySQL, eu estou expondo aqui a porta 3388, então, basta simplesmente colocar aqui, na nossa máquina local, está escutando a porta 388, que escuta a porta 3306 do container. Então, coloca aqui o usuário root e a senha é justamente a senha que a gente coloca lá no nosso arquivo.env. Então, vem aqui no nosso arquivo.env e aqui tem a senha do nosso ponto de dados, que eu coloquei root também, perfeito. Vamos testar a conexão, aqui faltou colocar 3388. Testar a conexão agora. Deu certo, beleza? E agora eu posso abrir aqui o nosso curso Laravel Relacionamentos. Temos aqui o nosso database Laravel, que foi o que ele criou aqui, e temos aqui a nossa tabela de imagens. E aqui a gente pode ver a estrutura dela. Veja, tem o ID, o path, que aqui é a coluna que a gente criou, imageable type, que é justamente o path do moda que ele vai armazenar aqui, e o imageable ID, que é justamente o ID da outra tabela que ele está relacionado. Então, você vai ver na prática como vai funcionar. Bem legal. Beleza. Então, a gente já tem a tabela aberta no WorkPenph. Então, vou selecionar essa rota que eu acabei de criar aqui, a rota 1 to 1 polymorph. E agora a gente vai testar, então. Então, primeira coisa, vou recuperar um usuário. A gente sabe que não tem um usuário aqui. E agora eu vou imprimir a foto desse usuário, ou seja, a imagem desse usuário. como a gente não tem uma foto vinculada desse usuário ainda, ele simplesmente vai retornar NULL, porque o relacionamento de 1 para 1 retorna NULL. A gente já viu isso. Basta simplesmente pegar o nome do relacionamento lá, que é justamente image. Atualiza aqui. Vai retornar o NULL, obviamente. Tem que retornar NULL mesmo. Não deu nenhum erro, então está tudo ok. Então, agora o que eu vou fazer? Vou relacionar alguma imagem. Eu não vou mostrar como faz upload aqui, porque eu já tenho aulas com mostrando como faz upload. Então, você pode ver simplesmente como faz isso. E o que eu vou fazer? Vou sugerir que a gente já fez esse upload. Eu estou simplesmente então pegando o path onde vai ficar armazenada essa imagem, ou a URL, onde ficou armazenada essa imagem, e vou então vincular com esse usuário através do nosso relacionamento Polymore. Então, aqui eu pego o user, o nome do relacionamento, image, e para salvar a nova imagem para o usuário, existem algumas formas, como a gente viu lá no relacionamento de 1 para 1. eu posso utilizar o próprio save, eu posso utilizar o create também. Embora o create não faz tanto sentido, que normalmente ela é utilizada para um relacionamento de 1 para muitos, mas você pode utilizar. Sempre lembra de fazer, por exemplo, aquele if, para verificar se esse cara aqui foi igual a nu, aí você insere. Se for diferente nu, aí você altera. Então, a gente já viu isso também. Beleza? Eu não vou utilizar o create, embora seja possível que no create passarei simplesmente passar o path. Eu vou utilizar o save. E no save aqui, eu tenho que passar, então, um new image. Eu vou ter lançado o image. E aqui eu passo os dados da imagem que eu estou salvando, que é justamente o path. E aqui o path onde ficou armazenada a imagem. Poderia ser o URL, como eu disse. Então, aqui ele está salvando essa imagem. E aqui, vou exibir a imagem. Atualizo aqui para ver o resultado. vamos ver. Está aqui justamente os dados do model image, que é a imagem do usuário. Se eu expando aqui para ver os detalhes, a gente poderia ver também aqui, o image path, dá na mesma, que é justamente esses valores aqui. Então, veja. O path ficou justamente o caminho onde a gente salvou aqui, que seria o path onde ficou armazenada a imagem. O image ball type, justamente o path do model que está relacionando. Então, como eu relacionei aqui o usuário com o image, então ele salvou o nosso model user. Se eu tivesse selecionado o curso com o image, então ele teria salvado aqui o path do model de curso. E aqui justamente o ID, que é justamente o ID do usuário que eu estou vinculando aqui, que é o usuário 1. Então, aqui ficou bem claro esse conceito. Ele insere automaticamente também o nosso great data, update data. E perfeito. Então, a gente está vendo aqui o relacionamento de 1 para 1. Utilizando o relacionamento polimórfico, relacionamento mais genérico. Vou simplesmente fazer aquela verificação que a gente fez antes. Por exemplo, se já tiver uma imagem salva, ou seja, o valor que for direito de NULL, eu vou alterar. Caso contrário, eu vou inserir. São os dados, por exemplo, que foram salvos, com o path do usuário, ou seja, o path da imagem. Então, se esse usuário já ativou a imagem, eu vou simplesmente atualizar. Como que a gente faz para atualizar aqui? Simplesmente pega user image, que é um, no caso, ele vai ter um objeto. ou seja, um objeto do nosso model user, que é justamente esse dado aqui, esse app model user. E aqui eu faço um update. No update, eu simplesmente passo aqui o data com os valores que é para alterar. Caso contrário, normalmente eu não faço else, mas nesse caso aqui torna impossível. eu vou utilizar aqui no caso o create para ficar mais enxuto, para não ficar criando instância do new, enfim. Eu podia passar new data, daria na mesma. Mas eu vou fazer aqui um create que funciona perfeitamente também. Perfeito. Então, se o usuário não tiver, se o usuário ativou a imagem, salva o perfil dele. Então, eu vou atualizar. Se não tiver, eu salvo. Eu vou colocar um nome diferente, nome image2. atualizo. Agora eu tenho que atualizar porque não tenho a imagem. Certo? Então, veja, atualizou. Aqui eu tenho primeiro justamente o path da imagem. Atualizou certinho. E se não tivesse, eu vou deletar aqui só para a gente fazer o teste novo. Então, para deletar também o face user. Image, considerando que esse aqui não seja nu, como a gente sabe que não é nu, esse caso aqui vai funcionar. delete. Vai deletar esse registro. Então, como aqui vai deletar, aqui vai estar nu. Então, logo, ele vai cair que o nosso create vai inserir. Eu vou até colocar aqui um nome diferente para ver que ele vai inserir em vez de atualizar. Você pode conferir também no MySQL Workbench. Sempre interessante isso. Porque você vai vendo que se atualizou também os registros ou não. Create, update, tudo mais. Agora eu comento aqui. e está aqui os dados. Então, você pode ver que ele vai inserindo, alterando e fazendo aqui exatamente o que a gente está mandando fazer. E aí 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 E aí